Trenuie! Opa! Uou! E aí Mano! E aí Mano! E aí Que Kokoz! E agora vou chegar no copo! E aí Hoje vou chegar no copo, então vou chegar no copo E aí E aí Hoje vou chegar no copo A gente vai lá, a gente vai lá. Tchau, como é que vai? Opa! É, é um raiz. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. JEDEM! JEDEM! Zastávka na občarstveni Tady někde by to mělo být? Někde tady budou kopte, no? Tak uvidíme Tady nějaký milíčko JEDEM! Zastávka na občarstvení 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 Tady bychom se měli dát A jsme tam A tam by měla být ta řeka a kopce kolem toho Lesičer Tady někdy Jak oni jsou rychlí vole Lesi čerrán Jak oni jsou rychlí že He Níkde jedem pryč Jedem na brod Hoho Hoho Cože? É? Pichu, pares! He! No bode vlog, já gajzel! Ah, que ovole! Toa é furt do kola! Ovole! Pichrte se na ty roušky! Jsme trošku v lese. To už by mohlo být něco. Pojď, Arík, pojď do vodičky! Pojď, pojď! Nevymlouvej se! No jelej se, žeclej, jeď! Pojď, teďka! Ty vole! To už je docela prout? Ty pičo! Tady vykoupám, nebo drněli? Pičo! Ty kráva! Pojď, roši, hej! Prv, jak se tam brodí! Ha, 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 ha! Tohle měl vodičkoho marvo? Ulej, on to tak tak děl! Ne nekáme! Jedem! Pojď to dáme! Pojď, valo! Hej! Čudé! Ječ lej! Wow! 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 Nič si čo! Jodem do perdele voca Josi Jodem Já mám moc boty nachtaný Divemos como é Pičo Ty pičo Jodem Jodem Ty vole Pičo Ty vole Jodem 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 Až pokolená Až pokolená Jodem Dobrá jazda Však takyže Já to mám pek jinak tam Ele ficou bem bem Eu acho que você está no fundo Agora vamos ver Nós estamos aqui Nos vcb Nos vcb Nos vcb Nos vcb Eu vou falar Nos vcb É tudo bem, é tudo bem. É um outro outro carro. Não, não é. Não, não é. Europeuco é uma localidade. Enduro é uma localidade. Eu disse que eu vou pegar aqui. E agora eu tenho que fazer isso Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não Opa Opa Não, não Não, não Não, não Opa Opa Agora, vamos ver como ele está aqui o 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